Olá galera do meu canal, quem fala aqui é o Pedro Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal Eu vou mostrar meu colchinho quadrado Eu estou, eu estou, eu estou aqui com o meu irmãozinho Fala galera O nome dele, o nome do canal dele é o Lucas Pelissão É o L, o L blanquinho Que no fundo é laranjinha Eu vou dar o pauzinho no vídeo para a gente ir lá Olha aqui galera, o golzinho Olha, mostra a interna dele Vem aqui Olha, vocês vão ver a interna A interna Não bate a porta, deixa que eu abro Vai para trás ali Vai ali para trás Aqui o para-choque Não vou não Estou ali embaixo Galera, aqui é a interna dele Olha, vou abrir aqui para vocês verem Olha galera, está difícil aqui Aham, abre aqui Abre Ae, galera Cuidado a porta Aqui é o golzinho lá Olha o volante Olha aqui E agora acabou o vídeo Pedro Não bateu Não bateu Bateu não Aqui é atrás Olha galera E o portão lá E o portão lá Galera, agora eu vou mostrar o... Calma Galera, olha o banco Olha o banco aqui Olha o banco como que vai Para eu chegar ali atrás Está vendo galera? Agora esse foi o vídeo Eu vou te dando por aqui Deixa o like Se inscreve no canal E falou E fui Tchau 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 Tchau